Bom dia pessoal, olha que lugar legal aqui gente, olha só Olha, coisa mais linda gente, olha Puente, não sei do que, agora eu não consegui ler Mas olha aí gente, coisa mais linda gente, olha Olha ali Tratou, esse aqui é mais ou menos o norte que eu falei, tá em Portugal daqui a pouco Mais ou menos o norte em Portugal Pelo sentido a Porto Eu vou descarregar em Porto agora Mas que paisagem mais linda gente É muito top, tem um vilarejo aqui Aqui é da Espanha, viu galera, estamos chegando na fronteira já Mas é top gente, top, top, topzera Eu acho muito com esses vilarejos Eles chamam de Almeia aqui É lindo Falando em lugar bonito E alto Meu Deus do céu Olha que ponte gente E no Brasil o cara desce uma ponte lá Que chama-se Imigrante O caminhão não pode descer E olha que altura disso aí gente Olha Olha lá Gente, isso aqui é mais de 100 metros de altura gente Lá para baixo, mais de 100, 200 metros de altura Eu estou descendo aqui, é uma descida Eu não sei porque o Brasil não deixa descer caminhão lá imigrante Olha essa ponte aqui gente Claro, ela é comprida toda né Mas cliente, por que ele não pode? Olha aí Olha a altura mais casinha lá embaixo Olha aqui, aqui é mais alta ainda Nesse lado de cá Meu Deus E tem várias dessas aqui Entendeu? Olha só gente Que coisa mais linda gente Cara, dá mais de 100 metros de altura Positivo que dá E aqui Não tem proibição não Olha o Tour de 6 gente Olha É um precipício Meu Deus do céu Gente do céu Coisa mais linda Rapaz do céu Estamos na altura Daquele morro Olha É muito alto gente Que coisa mais linda gente Deus Você está doido Motorista Olha só as casinhas lá embaixo Estamos aqui chegando Chegando em Porto Estamos chegando em Porto 70km de Porto Legal pra descarregar Olha só as plantações de vinil De vinil De uva É só as vinícolas Deus Aqui ó A4 Porto Amarante Amarante Eu não lembro gente Só Dá uns pilar lá Olha O retrovisor lá Eita Não diz buraco Buraco não Aqui não tem buraco É Emenda ali Da ponte ali Deus do livro Amarante